Hoje é 14 de maio de 2012, estou aqui no gabinete da doutora Ana Cláudia, que é subdefensora-geral da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Doutora Ana Cláudia, você acompanhou pessoalmente o despejo da comunidade Helena Silva, cerca de 350 famílias, envolvendo 1.500 pessoas no barreiro aqui em Belo Horizonte. Foi uma operação com a legalidade profundamente questionável, muita truculência, violência. Por que você foi e ficou lá e acompanhou e qual é a posição da Defensoria Pública sobre a ocupação Helena Silva e esse despejo acontecido? A Defensoria Pública é uma instituição do Estado e é o Estado defesa. Ele, pela Constituição Federal, é obrigatória a criação da Defensoria Pública em todos os estados da federação e em Minas Gerais. A gente já está instalado aqui desde 1981, quando a Defensoria Pública foi criada por meio de um decreto. Em 2003, a gente teve a nossa lei orgânica e hoje nós somos 600 defensores públicos no Estado de Minas Gerais todo e atuamos em 105 comarcas. A nossa função é principalmente a de defender, prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados. Isso decorre da Constituição Federal, artigo 134. Então, necessitados para a Defensoria Pública são todas aquelas pessoas que, por qualquer razão de vulnerabilidade, residam no Estado de Minas Gerais e dependam, a defesa dela, que a instituição do Estado que foi criada para promover essa defesa atue ao seu favor. Então, as pessoas que estão na Eliana Silva, elas são pessoas que têm renda de zero a três salários mínimos. E elas estavam porque foram despejadas, né? Para elas, elas precisam de uma política pública voltada para moradia que em Belo Horizonte não existe. O Estado de Minas Gerais, que também possui competência concorrente no sentido também de garantir, de participar dessa questão urbanística, né? Do meio, como que a organização do centro, do grande centro urbano, como ele vai funcionar e como que os seus cidadãos vão ter acesso à qualidade de vida, ele também se torna responsável diante de um programa habitacional efetivo para garantir qualidade de vida para essas pessoas de zero a três salários mínimos com a questão social que está envolvida. Então, a defensoria pública, na medida em que tomou conhecimento que essa questão social estava sendo objeto de uma ação policial para cumprimento de um mandado judicial, sem qualquer preparação prévia, sem cumprimento da lei estadual que determina que seja formada uma comissão, exatamente para evitar que conflitos dessa natureza se tornem caso de polícia e se encontre uma solução pacífica. Porque não pode ser o Estado obrigado a defender os cidadãos e ele mesmo ser algoz na medida em que coloca a polícia para tratar essas pessoas como se fossem bandidos, como se fossem criminosos, sendo que na realidade eles são detentores de um direito fundamental que o Estado não tem nesse momento. nenhum projeto, nenhum projeto, nenhuma resposta efetiva para poder dar que justifique que eles fiquem ao léu na expectativa de ter um local para morar, na expectativa de ter um emprego para pagar um aluguel, na expectativa de ter realmente condições de conseguir a sua alimentação, cuidar dos seus filhos, ter educação, ter saúde. Então, essas pessoas estão hoje no município de Belo Horizonte, são cidadãos, moradores de Belo Horizonte, sem nenhuma política pública voltada para a sua qualidade de vida. Então, elas têm, além disso, um direito legítimo de manifestação, de reivindicação, para que realmente o interesse delas possa ser reconhecido pelo poder público. Então, o Estado e o município, nesse momento, já foram demandados, através de uma ação cautelar, de uma preparatória de ação civil pública, pela Defensoria Pública, para responder acerca desse direito fundamental. Como é que é a vida dessas famílias, dessas crianças, que viveram um momento realmente de extrema brutalidade, no dia 11 de maio, lá naquele momento de reintegração de posse, eles estão ali aguardando como é que esse direito de morar, de viver bem, de ser cidadão, vai ser respondido pelo Estado de Minas Gerais e pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. E, nisso é uma ação judicial, a resposta que o judiciário vai dar a essa questão, a gente não tem exatamente como limitar no tempo, não depende da Defensoria Pública. A Defensoria Pública apenas promove a ação no interesse dessas pessoas e isso é o que está sendo feito. Como o judiciário vai tratar, a gente ainda não tem o contorno exato dessa questão. Mas estamos, até por isso, participando também, junto com o Legislativo, que está preocupado com a questão, e até mesmo junto ao Executivo, tentando travar entendimentos para que uma solução pacífica, porque é isso que se espera, uma solução pacífica, que realmente reconheça o direito legítimo dessas pessoas e a obrigação de fazer do Estado com um plano, pelo menos, com um projeto, com algo que se concretize na realidade e que realmente possa atender o interesse, a dignidade da pessoa humana, dessas famílias, que já vivenciaram um momento de extremo sofrimento no dia 11 de maio. Eu posso falar porque estive presente, estava lá, dentro do cerco que um batalhão de choque em algum momento fez, e realmente eu acho que nós não podemos tratar questões sociais como caso de polícia. E eu registro isso porque eu tenho certeza absoluta que teremos, do Aravante, até mesmo do Estado de Minas Gerais, e eu espero que do município de Belo Horizonte, consciência, sensatriz, prudência, para sentar, negociar e encontrar soluções. Porque é isso que se espera das instituições do Estado. E nós, como instituição do Estado, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, está do lado dessas famílias para garantir a dignidade da pessoa humana e está disponível, inclusive para as outras instituições, para encontrar uma melhor solução. Então, doutora Ana Cláudia, a medida cautelar parece que não foi aceita, mas a ação civil pública que a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais promoverá, colocará no banco dos réus. A Prefeitura e o Governo do Estado é isso? O que acontece? Nesse momento já existe essa demanda colocada. O fato da juíza plantonista não ter aceito a petição inicial, ela não descaracteriza o exercício da... A continuidade da ação. Da legítima interposição de uma ação que tem por objetivo querer uma resposta dos poderes públicos a respeito daquela política pública que inviabiliza o exercício de direitos legítimos, direitos constitucionais. Então, essa ação já foi demandada e a continuidade é uma ação preparatória. Se ela é preparatória, ela tem um prazo até para a gente entrar com a ação principal. E esse é o compromisso da Defensoria Pública, é ajuizar essa ação civil pública que, por objeto, tem exatamente esse pedido aí de que... Elaboração de um projeto habitacional, de uma resposta do poder público para esse direito que essas famílias possuem de ter qualidade de vida, de ter moradia, de ter sua dignidade respeitada. Nesse caso, até, para averiguar se teve danos morais, né? Qual a indenização que talvez elas possam receber pelo fato de muitas famílias hoje pela ação estarem com crianças lá até traumatizadas, né? Pelo que viram, né? E eu acho que essa responsabilização, ela é algo que, no decorrer da discussão, pode ser minimizada, principalmente se tiver aí o assumir de compromisso com essas famílias pelos poderes públicos que hoje, né? São, possuem essa obrigação de fazer, de dar essa resposta a esses cidadãos carentes do Estado de Minas Gerais, que não têm realmente onde morar, que hoje estão morando de favor na casa de vizinhos da ocupação ou abrigados lá na casa das irmãs dominicianas lá no barril, né? É uma situação inadequada, que não pode persistir durante muito tempo e a Defensoria Pública vai procurar uma solução pacífica, mas realmente eficaz. Esse é o mais importante, uma solução eficaz para esse problema social. Ok, doutora Ana Cláudia, muito obrigado por esse depoimento, né? Aqui nesse 14 de maio de 2012, né? A doutora Ana Cláudia, Subdefensora Geral da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. E aqui detrás da Câmara do Celular, eu, Prejuvão Luiz Moreira, assessora da Comissão Pastoral da Terra. E a todos que vão nos assistir, obrigado pela atenção. Valeu!